Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo do canal da Pedrigoni. Hoje a gente vai fazer cartonagem. E vai ser comigo mesmo, Luiz. A cartonagem a gente utiliza esse papelão cinza, que é um papelão rígido para dar estrutura na nossa peça. Então, eu vou colar o papel nessas peças. Primeiro a gente faz a parte interna e eu vou usar o F-card vermelho. Então, o que eu vou fazer? Pega um papelzinho de rascunho, a gente vai utilizar cola branca, espalha a cola com o pincel em toda a superfície do papelão. E aí, cola o papelão sobre o papel, tá bom? Pressiona, vira. Com uma espátula de plástico, você passa ela deitada, tá bom? Para colar bem. Aí, o seguinte, essa parte aqui é a base da minha lixeirinha. Eu vou cortar ela rente, ó, todos os lados, tá bom? Tá certo? E aí, deixa ela aqui do lado. Agora eu vou colar as laterais. Espalha a cola branca, ó. Quando você perceber que colocou muita cola, como eu fiz aqui, você pode pegar o rolinho e tirar o excesso, tá vendo? Ó, tá? Tira o papel de rascunho e vem colando, ó. Pressiona. E passa a espátula. Agora aqui, o seguinte, como essa aqui é a lateral, eu vou ter que deixar a parte superior para eu virar. Então, eu vou cortar os três lados, ó. Tá vendo? Deixo só a parte superior com papel para eu virar. Agora é o seguinte, eu não posso virar tudo isso, porque senão eu vou esconder isso aqui. Então, eu vou cortar aqui, olha, ó. Só a quantidade certinha para eu virar. E aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o X, ó. Aqui, ó. Tá bom? E agora a gente vai virar essa parte também. Aqui, só um pouquinho de cola. Segura aqui o papel. E aqui também, ó. Aqui você pode fazer com a mão, olha. Só para dar uma amassadinha, depois vem com a espátula. Agora aqui, eu vou cortar essa parte que sonhou, ó. E aí, eu já tenho aqui pronta, olha, todas as laterais, ó. E a base. Vou colar aqui. Agora, a montagem. Então, a gente vai precisar de cola branca e fita crepe, tá bom? Eu vou com um pouquinho de cola aqui. Aí, o seguinte, olha. A gente precisa verificar qual lateral é menor. Olha, dá para perceber aqui, né, ó. Então, a lateral menor, eu já faço o seguinte, olha. Vou colocar a fita crepe aqui assim, ó. Vou passar cola, ó. O ideal é você trabalhar com o avesso para você. Eu vou fazer desse jeito aqui, para ficar melhor para filmar. Aí, a fita crepe, eu puxo fazendo uma pressão, tá vendo? E cuidado para não deixar nenhum degrau. E aí, eu venho e completo com fita. Colei essa lateral, eu vou colar a outra lateral. Sempre uma de frente para a outra, tá, gente? Pronto. Agora, eu vou colocar as duas laterais maiores. Agora, a gente vai entender por que ela tem que ser um pouquinho maior. Porque, olha, ela vai abraçar toda a base, mais as duas outras laterais, tá bom? Então, ó. Primeiro, a gente coloca fita crepe. E aí, eu vou colocar um pouquinho de cola. Gente, é uma sujeirinha de cola só, tá, ó. É bem pouquinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui em cima. E venho e prendo os dois lados, ó. Aqui em cima. Opa. Ai, meu Deus, cadê a fita crepe aqui, ó. Prende aqui. E a base. E aí, eu vou completar com fita crepe. Muito bem. Ó, já tá começando a ficar estruturada. Agora, a última lateral. A sujeirinha de cola. Ó, aqui ficou um degrau. Você sente com o dedo, dá pra arrumar, tá? O que eu fiz? Eu encorrei por dentro. E aí, eu vou colocar mais fita crepe. Ela tá moldadinha agora. Agora, a gente deixa ela descansar um pouquinho. E aí, a gente vai fazer os acabamentos externos. Gente, olha. Eu deixei secar. Sei lá. Você pode deixar meia hora. Por quê? O papel com papel, ele seca muito rápido. Aí, é o seguinte. Eu vou tirar todas as fitas crepes. E aí, agora, a gente vai fazer o acabamento. Tá? Aí, é o seguinte. Por que a gente tem que tirar a fita crepe? Porque, quando a gente cola o papel, a fita crepe vai ficar uma marca. Por mais que o papel externo, eu tô usando um papel mais grosso, mesmo assim, depois que a gente passa a cola, vai ficar toda a marca da fita crepe. Por isso que a gente tira. Ok? Então, vamos... Opa! Ó, vamos lá. Aqui em cima, olha, você puxa a cola pra frente, olha. Não passa com o pincel assim, senão pode sujar por dentro. Ó. Aí, é o seguinte. A primeira lateral que eu vou colocar, olha, ela é um pouquinho maior. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu pôr assim. Tá vendo como ela é maior? Por quê? Porque eu vou ter que virar pra fazer o acabamento, tá bom? Espátula. Ó. Passa a espátula. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa panchinha, né? Aqui também, ó. E aí, nós vamos colar essa lateral aqui, ó. Essa sobrinha que ficou pra cá. Ó, aqui ficou uma pontinha pra cima, é só vir com a tesoura e cortar, tá? Embaixo também, ó. E a outra lateral. Fiz esse lado, eu vou fazer o outro lado, tá? Agora, por que que eu deixei sobrando, olha? Porque agora esse acabamento vem aqui e finaliza aqui, ó. E aí, só vou virar pra baixo, tá bom? Tá bom? Agora, a última lateral. Agora, a base. Agora, a base a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar o papel de rascunho. Vou levar a sua cola aqui no meio e aqui em volta, tá? Aqui eu passo só em volta. Gente, essa é a lixeirinha que a gente fez. Essa daqui eu decorei com tema de safari, coloquei uns bichinhos. Você pode decorar com qualquer tema ou então deixar ela lisa, só com papel, pra colocar no escritório. Pode ser um cachepozinho, mas é uma lixeirinha. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Dá um ok aqui embaixo. Aqui embaixo. Não na lixeirinha, embaixo. E não esqueçam que todas as medidas vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto